Oração diária, não durma antes de ouvir o recado que Deus tem para você nesta noite. Na verdade, nas últimas horas, Deus te enviou alguns sinais. Deus está procurando uma forma de lhe falar o que Ele vai me usar para falar com você agora. Seu coração está preparado? Seu coração está preparado para receber uma revelação de Deus? Se o seu coração estiver preparado para receber agora uma revelação de Deus, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Meu coração está preparado. Eu vou esperar você comentar. Se o seu coração está preparado para receber uma revelação de Deus, eu quero que você escreva aqui agora nos comentários. O meu coração está preparado para receber essa revelação de Deus. Eu tenho algo para te entregar. Você não pode dormir antes de ouvir essa revelação que Deus quer te entregar. Deus te enviou alguns sinais ao decorrer do dia. Deus tentou usar algumas pessoas para lhe falar isso, mas faltou coragem na pessoa para chegar e lhe falar. Esse recado vai mudar o rumo da sua vida. Mas antes de lhe entregar esse recado, eu quero que você faça parte de uma das famílias que mais tem crescido aqui no YouTube. É a família da oração diária. Todos os dias, diariamente, eu estou aqui no YouTube orando com pessoas. E as pessoas que estão debaixo das minhas orações. As pessoas que estão fazendo parte da oração diária. têm contado testemunhos e têm vivido milagres. Mas deixa eu fazer um comentário. Nós estamos nesse horário das 21 horas orando. Mas a partir de segunda-feira agora, nosso horário de oração vai mudar. Vai ser às 18h30. Às 18h30 nós vamos orar todos os dias. Eu queria que você já se inscrevesse para que você não perdesse a oração diária. Se você fizer agora as três coisas que eu vou lhe falar, o próprio YouTube vai lhe notificar das orações. Para isso, está vendo essas letras vermelhas abaixo? Onde está escrito a frase inscreva-se. Letrinhas vermelhas aqui embaixo. Você não precisa colocar dado nenhum. É só clicar em cima. Clicou? Agora vai aparecer o desenho de um sininho. Clica sobre o desenho do sininho. Pronto. Agora você vai clicar na palavra todas. Se você deu esses três cliques na tela, não se preocupe. Que as minhas orações vão começar a chegar até você. Eu tenho esse recado para te entregar. Deus quer que esta mensagem chegue no seu coração. Deus quer que esta mensagem chegue no seu coração. Já aproveita. Já aperta o like. Já aperta o gostei. Quando você aperta o like, quando você aperta o gostei, você está dizendo assim. Oi, YouTube. O pastor André está me abençoando com a oração. Abençoe outras pessoas. Então, aperte o like. Aperte o gostei. O dedinho para cima. Sabe qual é o recado que Deus quer lhe entregar. Eu estou pregando para alguém nesse momento que estava a um passo de jogar a toalha e desistir dessa batalha. A verdade é que esta batalha te cansou muito. A verdade é que esta batalha está te desgastando muito. E por isso, você está até pensando em desistir desta batalha. Mas eu tenho uma visão dos céus para você. Há um exército da parte de Deus que está esperando uma ordem dos céus para entrar nesta batalha e lhe dar vitória. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Deus está enviando reforço. Escreva isso. Se você acredita que Deus está enviando reforço para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua vida sentimental, para a sua vida espiritual, você vai escrever aqui embaixo. Deus está enviando reforço. Há um homem que entrou nesta live. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Pensando em fechar o seu comércio, a sua empresa. Pensando em abrir mão de tudo. Porque não tem sido fácil a sua batalha. Eu via você pegando uma porta de ferro e baixando esta porta. Mas o Senhor me autoriza a lhe dizer. Receba porque é de Deus. Resista mais um pouco. Porque antes do final deste ano, você viverá o milagre da multiplicação na sua vida. Há uma pessoa que está numa batalha travada. Eu digo isso porque enquanto eu olho para essa câmera, eu vejo alguém vestida de branco. Eu vejo alguém vestida de branco e o Senhor está me dizendo no meu coração que não é para você desistir da sua área. Alguém que entrou nesta live, que a sua área é a área da saúde. Mas é tanta batalha. Mas é tanta perseguição que às vezes você está se perguntando se você não deveria mudar de área. Eu vejo uma perseguição lá no seu trabalho. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer. Não desista desta batalha. Não desista. Eu gostaria que todas as pessoas que estão na live. Essas centenas de pessoas. Eu gostaria que você comentasse assim. Eu não vou desistir. Comente isso. Eu não vou desistir. Agora, se você quer desistir, não comente. Mas se você não vai desistir, você vai comentar. Eu não vou desistir. Há um anjo que está subindo agora uma escada. Porque esse prédio não tem elevador. Você já está entendendo que esta revelação é para você. Esse anjo não para no segundo andar. Esse anjo não desce para o primeiro andar. E esse anjo também não está no terceiro. Esse anjo está indo no quarto andar agora. Não tem elevador nesse prédio. O anjo subiu a escada. O anjo parou de frente a uma porta branca. E o anjo está dizendo. Vou entrar dentro deste apartamento. Vou tocar na segunda gaveta. Vou tocar onde estão os documentos. Vou mexer naquilo que está parado. E vou mostrar o quanto eu sou poderoso. E vou mostrar o quanto eu sou poderoso. Esta revelação tem endereço certo. Esta revelação tem lugar certo para chegar. Olha, eu não sei se você acredita. Mas a oração de hoje, ela é para você. Sabe o que me entristece? Tem pessoas que entraram nesta live e que Deus iria abençoar elas. Mas o inimigo conseguiu tirar elas da live. Será que ele vai conseguir te tirar também? Será que você não vai conseguir esperar chegar o momento da oração que já é daqui dois minutos? Se você conseguir ficar até o momento da oração, nada, nada mais será como antes. A ordem de Deus para você é clara. Eu vou repetir. Não é para desistir desta batalha. Não é para desistir da tua filha. Não é para desistir dela. A mensagem de WhatsApp chegou. E quando você acabou de ler a mensagem, a lágrima desceu no seu rosto. Porque na mensagem, a sua filha te contava tudo o que ela está vivendo no casamento dela. Tudo o que ela está vivendo dentro da casa dela. E a sua vontade era dizer, volta para casa, filha. Mas você não disse isso. O seu coração está apertado. O seu coração está sangrando por dentro. Porque você queria estar lá e não pode estar lá. O Senhor manda eu lhe dizer. Ore por ela. Não desista dela. Porque as minhas mãos vão entrar na família dela. E vão trazer mudança. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você que acredita em revelação. Em dons espirituais. Eu quero que você escreva nos comentários assim. Deus, entra na minha casa. Deus, entra na minha casa. Escreva. Deus, entra na minha casa. Há um anjo que está escrevendo o nome de Paulo aqui na minha frente. E é como se fosse um lugar muito difícil para entrar. Um coração muito duro. Eu não sei para quem esta revelação. Mas tem alguém que na hora da oração levantou as mãos e disse. Senhor, visita o Paulo. E o Senhor está dizendo. Ele vai resistir. Ele não vai ouvir de primeira. Mas eu vou tocar naquele coração. Eu vou agir dentro daquele coração. Eu vou operar maravilhas. Eu sinto a presença de Deus nessa live. Você sente? Eu quero realizar agora uma oração por você. Essa oração vai trazer alguns benefícios. Descanso. Esperança. E vai colocar principalmente acessos nas suas mãos. Agora, deixa eu lhe pedir algo. Eu queria muito que você orasse comigo todos os dias. Você precisa fazer parte da oração diária. Me responda algo. Você toma água todos os dias? Você almoça? Você se alimenta todos os dias? A oração também tem que ser todos os dias. Não adianta você orar comigo hoje e se esquecer disso. Faça parte da oração diária. Se você quer fazer parte da oração diária, você vai clicar nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Escreva-se. Pastor, quanto que eu vou pagar por isso? Nada. Clique nesse botãozinho vermelho. Pronto. Apareceu o desenho de um sininho. Não apareceu? Vai lá e clica em cima do desenho do sininho. Agora vai aparecer a palavra todas. Clica sobre essa palavra. Pastor, eu não tenho facilidade em mexer com isso. É muito fácil. É só clicar no inscreva-se. Depois no desenho do sininho. E por último na palavra todas. Se de tudo você não conseguir, peça ajuda de alguém. Mas se inscreva nesse canal. Até domingo as orações serão às 21 horas. A partir de segunda-feira nós vamos mudar as orações para o horário das 18h30. Eu quero orar agora por você. Antes de começar a orar, eu quero que você coloque o nome de uma pessoa da sua casa que precisa muito de oração. Escreva aí. Escreva aí. Eu até gostaria que alguém escrevesse o nome da minha família. Não tem como eu escrever agora alguém que pode escrever o nome da minha família por mim. Escreva aí. Marielle. É a minha esposa. Quem pode escrever o nome da minha esposa por mim? Marielle. Escreva aí. Valentina. É a minha filhinha de cinco anos. Escreva o nome da minha outra princesa chamada Vitória. Quem escreveu para mim esses três nomes? Marielle, Valentina e Vitória. Mas não adiante escrever o nome dos meus familiares e não escrever o nome dos seus familiares. Escreva aí que eu vou começar a oração agora. E para completar a bênção, aperta o like, o gostei, é o dedinho para cima. Pastor André, por que todo momento o pastor pede para apertar o like? Quando você aperta o like e você está dizendo assim, o YouTube, o pastor André está sendo usado por Deus para me abençoar. Envia a live dele para outras pessoas também. É isso que você está dizendo para o YouTube. Vamos orar agora? Eu queria que você orasse comigo. Segurasse o telefone com uma das mãos e abrisse a outra mão. Pastor, eu sou católico, sou espírita, não tenho religião, posso orar com você? Eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar do poder de Deus. Claro, você é muito bem-vinda, bem-vinda a esse canal. Pai, cada família que o Senhor colocou nesta live, cada pessoa que o Senhor colocou nesta live, visita, Senhor. Coloca a sua mão de poder, Pai. A sua mão de glória. Que haja respostas dos céus. Que haja milagre dos céus nessa noite. Eu não sei quem está recebendo esta oração, mas o lar que está recebendo esta oração vai receber a unção de paz, de alívio e de transformação. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a tua casa em o nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho um pedido muito especial para te fazer agora. A minha live te abençoou. As minhas palavras te abençoaram. Se a resposta for sim, eu quero que você faça algo agora. Deus me revela que tem cinco pessoas. Cinco pessoas no teu WhatsApp que estão pensando em desistir. E essas cinco pessoas pediram um sinal para Deus hoje. Essas cinco pessoas falaram assim, Senhor, me envia um sinal hoje. E o sinal vai ser esse vídeo chegando para essas cinco pessoas. Eu queria que você clicasse aqui embaixo na setinha de compartilhar. Você abrisse o seu WhatsApp. E as cinco primeiras pessoas que aparecer lá no seu WhatsApp, você vai enviar esse vídeo para elas. Talvez, essa pessoa até conversou com você hoje e não contou o problema que ela está vivendo. Mas, as cinco primeiras pessoas que estão no seu WhatsApp, estão passando por uma luta muito grande. E este vídeo será a resposta de Deus para elas. Você pode enviar. Que Deus te abençoe. E a benção para você que vai enviar o vídeo será três vezes mais. Tchau. Fique na paz. Fique na paz.